Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Já pedi para vocês que ainda não são inscritos, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o like de vocês e comenta, compartilha, tá bom? Para estar me ajudando e ajudar a crescer o canal. E é isso, então bora lá para mais um vídeo no canal. Então gente, o vídeo de hoje eu vou reler esse milho aqui, ignora esse chapéu ali. Eu vou reler esse milho aqui para fazer pomonha, que tem mais. Aí eu vou fazer uns pomonha e uns bolos. Aí isso aqui é para amarrar as pomonhas. Aí aqui na fronteira, ó, tá as palhas, que corta a palha, ó. E tá aqui a palha. Então gente, eu vou começar aqui a relar agora. E aí E aí E aí E aí E aí Aí gente, já terminei aqui, ó, de relar o milho. Ela tá no sal. Cida já tá colocando aqui o açúcar e o sal. E na maquiagem, ele já que ela tá com pressa. Tá Cadê a concha? Tudo aqui, ó. Aí já tem que botar as águas no fogo, né, para ir cozinhando. Hoje ela tá apressada. Aí botar as águas no fogo, bota a água, bota no fogo. Cadê a nata? O queijo. Tá E o fogo. Tu deixa aqui, tá mais coisa? E a nata e o queijo, ó. A gente tá com a gato. Essa é da, não dá? Dá. Eu tava com a água do café também no fogo. Bota que agora eu só vou sair daqui quando comer. Diz aí, Cida, que aí tu tá botando tudo na ponta. Tô botando nada. Agora eu vou colocar o queijo. Agora o queijo não tem que relar. Relar ou não é aquele ralo? Relar. Não, é, não é, não é. Sim, tu quer trabalhar? Pega lá. Tá um pouquinho de leite, faz um fadu, né? Sim. Agora eu vou amarrar. Eu fazer o bolo? A polmônio. Essa hora aí vai fazer o bolo. Não é melhor tu fazer. Não, é melhor você, que você faz um bolo mais melhor. Eu mesmo. Vamos ver se eu vou acertar, né, hoje. Tem bolo que eu faço. Vê naquela lá, não era? Não é a tua? Não. Pronto, já tô fazendo as polmônias. Já vou amarrar. Essa mulher é craque mesmo, olha. Faz sozinha. Precisa nem ter ajuda pra amarrar. Já eu não sou craque, não. Não aprendi ainda. Tem que aprender. Isso aí é a conversa. Depois eu aprendo. Eu só acerto pelo menos nos bolos. Tá dando a dor, já não acertava. Eu queria uma baceta fantástica, não. Pega aí. Aí, senão de guarda-lhe. Não, eu senão de guarda-lhe. Não é, filha. Agora, se a tua frigideira... É o quê? A bicha retorta. O fundo dela é redondo. Deixa eu ver se eu acromelar aqui. Acho que não desentorta, não. Fica afirmado. Vai ter que ficar torta também. Quando fizer, ela desentota. Não, não fica torta, não. Aí, gente. Agora, eu vou colocar aqui as pomãs pra cozinhar. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai render, viu? Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Vai dar mais de dez? Onze. Eita, que rendeu, viu? Também eu sofri pra relar, ver se me... Você já jogou as coisas no ar? Já. Tem que ter um sabor, hein? Esse sabor que eu vou fazer mais de um sabor. Eu gosto. Então, gente. Já terminamos aqui, né? Já cozinhou a pomonha. E já fizemos os bolos. Tá tudo pronto aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como ficou, tá bom? Aí, a gente vai tomar café também. E vocês vão aí acompanhando, tá bom? Aí, gente. Ó. Aqui é o bolo. Aqui as pomonhas, ó. Aí, cozinhamos milho também. Aí, aqui as pomonhas. O café pra nós tomar, ó. Já tá aqui a xícara na mesa. E as bocas pra comer já estão por aqui, ó. Aí, agora, vamos comer. Vamos comer. Aí, gente, ó. Já tá o povo aqui, ó. Tudo sentado ao redor da mesa. E eu tô aqui. Sem canto pra sentar. Esse aqui é meu marido. Dá oi. Oi. Esse aqui é o cunhado do meu marido. Que a dali é sobrinha do meu marido. Essa daqui é Cida. Ela acabou de criar um canal também, gente. E essa é a filha dela, a Lina. E agora nós vamos tudo tomar café. Vamos comer aqui as pomonhas. Como? Não, ela quem fez. Eu só fiz relato. Eu só fiz relato. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostou, deixa o like de vocês, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau. Tchau.